O projeto Papo de Ideias surgiu de uma parceria entre a Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira e a bancada feminina da Assembleia Legislativa. Mediado pela jornalista Sandy Moraes, trata-se de um canal de comunicação entre a sociedade e as parlamentares. Um bate-papo informal transmitido pelo Facebook da escola, onde assuntos variados entram na pauta, principalmente a participação feminina na política. Em sua segunda edição, a deputada Dirce Heiderscheid falou de sua trajetória pública e da vida particular. Em seu terceiro mandato, a deputada falou dos principais projetos de sua autoria, entre eles o Outubro Rosa. Na época, o Outubro Rosa era um mês que as pessoas, vitrine e as mulheres usavam camiseta rosa, botavam balão rosa, luz rosa, tudo rosa. Mas na realidade, Sandy. Na hora de otimizar os exames, não tinha mamografia para oferecer, os municípios não tinham mamografia. A mulher não podia fazer o preventivo, não podia fazer esses exames. Então, através dessa lei do Outubro Rosa, como já disse, é lei. O município tem que disponibilizar a mamografia e esse exame preventivo. A assistente social de formação, entre as suas bandeiras, está a atenção ao idoso e às crianças. Dirce foi adotada e as campanhas de adoção do parlamento sempre estiveram entre as suas prioridades. Foi através, inclusive, Sandy, dessa campanha, que eu comecei também a me soltar um pouco para falar desse tema. Esse tema me doía muito ainda, me doía muito, né? Alguns traumas de infância que a gente teve. Falar dessa situação, dessa adoção, me ajudou muito, me ajudou muito, né? E eu pude também ajudar muitas crianças, né? Ajudar muitas crianças a ter um lar, ter uma família como eu tive. A participação feminina na política também esteve na pauta da conversa com a deputada. Para ela, um trabalho de capacitação realizado por seu partido em Santa Catarina contribuiu para um aumento no número de candidaturas. Nós fizemos esse trabalho em todas as regionais de Santa Catarina. Tivemos próximo, conversamos, capacitamos, levamos orientação, falamos que a gente estava aqui, eu, deputada Ada, né? Para apoiar, para incentivar e para motivar. Então, nós tivemos aí um número bastante expressivo de candidatas a vereadoras esse ano, através, eu acho, dessa motivação. A deputada Dirce também é autora de um projeto para garantir a mulheres vítimas de violência um percentual de vagas que constam no cadastro das agências de emprego. O projeto também prevê que a Rede Pública Estadual de Educação garanta matrícula ou transferência em escolas para essas mulheres ou seus filhos. A gente criou esse projeto de lei onde a gente destina 5% das vagas de emprego para essas mulheres que apresentarem o laudo, a ocorrência, que realmente foi comprovado que elas foram vítimas dessa fatalidade, dessa violência, elas terão esse 5% de vagas, né? Tanto no emprego, como também para seus filhos em creche e em escolas, né? A parlamentar falou de outros projetos importantes de sua autoria, inclusive a garantia de segurança em escolas catarinenses, logo depois da tragédia no município de Saudades e da sua preocupação com o Estado pós-pandemia. O que nós precisamos, nesse momento, é fazer com que o Brasil cresça, desenvolva, gere oportunidades, empregos, que as empresas comecem a retomada normal das suas atividades e, com isso, a gente, com certeza, vai melhorar a vida de todos e é isso que nós temos que ter, né? O programa completo você acompanha no Facebook da Escola do Legislativo. O público pode interagir e tem direito a certificado de participação. Para isso, basta acessar o site e clicar no banner Papo de Ideias. A próxima convidada é a deputada Luciane Carminati, no próximo dia 24 de junho.